Tem 27 processos, 4.8.570.1.05.2006.17. Alteração do cronograma de implantação da TCH Mangueira de Pedra, localizada no município de Abelardo, Luz, no estado de Santa Catarina. Diretor e relator, doutor André Peptoni. A pequena central hidrelétrica Mangueira de Pedra, encontra-se outorgada a Mangueira de Pedra NGSA, desde 19 de outubro de 2010. E o quadro 1 apresenta as principais características relativas a esse empreendimento. Nós temos que o ato de outorga foi a resolução 2.580, de 19 de outubro de 2010. É um PCH com potência de 12.060 kW, 12,06 MW, e tem previsão para início de operação comercial em 4 de agosto de 2012. E em 23 de fevereiro de 2011, é interessado a solicitar a alteração do cronograma de implantação da usina, com base em excludente responsabilidade, fundamentada em processo de demarcação de parte das áreas necessárias na implantação de empreendimentos já escrituradas em nome da autorizada, como reserva indígena, o que, caso confirmado, inviabilizaria a sua construção. E pelo ofício 514, de fevereiro de 2012, a FUNAI informou que há interferência, sim, no território da PCH Mangueira de Pedra com a terra indígena, todo em Bu, e que a utilização do potencial energético em áreas indígenas é possível, no caso de relevante interesse público, sendo que tal exceção é submetida à prévia regulamentação, através de lei complementar que defina os critérios de aferição do relevante interesse público ainda existente. E pela nota técnica 41, a SFG examinou a alegação de excludente responsabilidade. Em 15 de maio de 2013, a SCG consultou o histórico da autorizada no sistema de informações da ANEL e pela nota técnica 226, examinou o assunto e comeu o processo para a deliberação da diretoria colegiada ao relatório. A procuradoria. Aqui a questão é essencialmente fática, não tem nenhuma análise jurídica específica da procuradoria. A SCG verificou que a energia proveniente da PCH Mangueira de Pedra destina-se à comercialização no ambiente com a tratação livre, portanto, não há energia no regulado. A solicitação formulada pela Mangueira de Pedra consiste na postergação do cronograma de implantação com vista a deslocar o início da operação comercial de 4 de junho de 2012 para 1 de novembro de 2014. A SFG, por meio da nota técnica 41, ao analisar o cronograma proposto, destacou que 1.960 hectares da margem esquerda do rio Chapecó, abrangendo algumas áreas essenciais na implantação da usina, são alvo de discussões entre os proprietários da terra e a FUNAI, sendo que 34,63 hectares referem-se às terras adquiridas pela autorizada para a construção da PCH Mangueira de Pedra. Embora a autorizada esteja discutindo o assunto com a FUNAI para tentar solucionar o caso, existe total incerteza quanto à data em que será possível dar início à construção do empreendimento. E, por consequente, a SFG manifestou-se pela inviabilidade da alteração proposta, enquanto perdure o fato motivador do atraso, recomendando que o cronograma definido no acto de outorga não seja alterado. E como não há previsão para que a FUNAI se manifeste, favoravelmente ou não, quanto à possibilidade da exploração do potencial hidrelétrico nessas terras, deve-se aguardar a resolução da questão fundiária para, então, apreciar o novo cronograma de implantação. Assim, o processo em epígrafe deve ser arquivado, com base no artigo 52 da Lei 9784 e no artigo 14 da Resolução Normativa 273, que é o transquevo. De fato, a diretoria já tem se manifestado nesse sentido, muitas vezes, e o que está pacificado é quando não há licença ambiental e o empreendedor pretende mudar o cronograma. Então, pelas incertezas na obtenção da licença ambiental, a diretoria optou por se manifestar no cronograma quando o empreendedor adquirisse a licença ambiental. Aqui o motivo é outro, é discussão com a FUNAI. De fato, não tem por que aprovar o novo cronograma diante do grau de incerteza que estamos vivenciando nesse momento, no caso da PCH Mangueira. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.007105.2006.17, voto por conhecer do pedido de alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Mangueira de Pedra, interposto pela Mangueira de Predra S.A. e arquivar o feito, sem julgamento de mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784 e no artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Mangueira de Pedra, interposto pela Mangueira de Pedra NG S.A. e arquivar o feito, sem julgamento de mérito, de forma preconizada na Lei 9.784.